Salve, salve, galera. Isso aí. Agora vamos prestar contas, então, um resumo do mês de maio para vocês, ok? Tivemos aí a prestação de contas do primeiro quadrimestre com o Executivo, onde, é claro, teve falando sobre as contas, prestação das contas, onde tiveram os investimentos. Questionamos um pouquinho na área da educação, mas, é claro, devido ao sistema, licitações que precisam ser sanadas, é claro, teve só um aporte de 19%, que o mínimo seria de 25%, mas está tudo certo, ok? Vamos avançando aí. No Conselho do Contribuinte, histórico para Cascavel, mais de 20 anos parado, esse processo, esse projeto maravilhoso, que vem equilibrar as contas, tanto do Executivo, para o Contribuinte também. Então, fizemos alguns emendas com os demais vereadores e conseguimos aprovar. Então, parabéns a Cascavel, que o Conselho do Contribuinte hoje é realidade em Cascavel, devido a um trabalho em parceria do Executivo e dessa Câmara Municipal. Beleza? Muito importante. CPI das Fossil, estamos avançando, logo, logo começa as oitivas, onde vamos mostrar claramente o que aconteceu, de forma limpa, clara, que todo mundo está aguardando demais, né? Realmente, eu desenrolar, eu desfecho dessa história, infelizmente, não tão boa para Cascavel, que é CPI das Fossil, mas vamos firmes e fortes, tá? Projetos ligados aí à castração, aos cães e aos gatos, projetos que realmente venham somar, que ninguém aguenta mais, está demorando, eu sei que está demorando, mas galera, é importante nós fazermos tudo dentro da lei, e a lei realmente mudou, não é mais da saúde, da competência e do meio ambiente. Com isso, então, estamos avançando juntamente com o Executivo e logo, logo, teremos aí um projeto já de castração imediata em Cascavel, que está lá rolando. Fique, né? Realmente, eu sei que todo mundo está bastante ansioso, tanto os protetores, as ONGs e todo mundo que realmente nessa causa está engajado com a gente, mas estamos avançando, tá? Pela primeira vez também, história em Cascavel, de estarmos falando muito bem com o Executivo e estarmos tramitando esse projeto, que não é meu, é de nós todos, ok? Fiscalização dos investimentos públicos aí. Temos aí requerimentos, vários requerimentos, mas de 172, 173 também, que já se encaminha aqui na Câmara Municipal, tão importante para Cascavel, é fiscalização. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel como vereador na cidade de Cascavel. Requerimentos e ofícios, foram vários, inclusive, vou agradecer especiais limpezas da Bocas de Lobo aí no bairro Brás Madeira, abraço a todos vocês, realmente foi uma equipe, um trabalho muito interessante, é importante, parece pouco, mas é claro que faz a grande diferença, né? É no nosso bairro, onde nós temos que atender a população e dar dignidade a todo mundo, a toda essa galera que faz o melhor e paga seus impostos também nessa nossa bela cidade de Cascavel. Comissão dos biomédicos, agora muito importante, parabéns a todo mundo, criamos aí agora uma comissão, vamos debater a respeito, tão importante que é criarmos o cargo do biomédico em Cascavel para avançarmos na saúde, onde vai ajudar imensamente. Então, temos uma comissão especial, né, deliberada aí, nosso grande presidente Gugu Buen, e vamos avançando também com essa grande comissão para avaliarmos todo esse processo e darmos depois um diagnóstico completo ao nosso prefeito da cidade de Cascavel, ok? Comissão de Cultura e Desporto da Câmara, importante demais estou eu, Pedro Sampaio, também o Carlinhos de Oliveira, avaliamos, já tivemos falas aí, né, batemos um papo com o pessoal da Secretaria de Esporte, tivemos também uma fala com o pessoal da Secretaria de Cultura e de Cascavel, claro que vamos batalhar bastante por uma hora investimentos, para que nós possamos avançar no mínimo de 1% na parte da cultura de Cascavel, que hoje é 0,53, absurdo. Então vamos discutir dentro do PPA, do LDO, para que nós possamos avançar com aporte financeiro. Aí começamos a construir uma política séria, tanto no esporte como na cultura. Meus amigos, fica com Deus, esse é um pouco do nosso trabalho, mês de maio, continuamos firmes e fortes, agora em junho já estamos pegando firme, e vamos lá, Deus nos abençoe com muito trabalho, muita seriedade e dignidade. Realmente o nosso papel é esse, prestar contas a vocês, que vocês nos elegeram para fazer o melhor pela nossa cidade. Forte abraço, tudo de bom para vocês. 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 Obrigado.